meu Deus do céu, do céu, do céu, do céu, meu Deus do céu, do céu, Patrícia, olha ali, meu Deus do céu, olha ali Patrícia, as árvores tudo caindo, olha ali, meu Deus, Patrícia, olha, uma aracando a outra, meu Deus do céu, olha aqui, agora foi embora a pia, nossa, aqui, olha, meu Deus, olha lá, olha lá, olha lá, olha, meu Deus, o que que é isso aqui, gente, olha isso aqui, tá tudo quebrando, meu Deus, meu Deus, eu e Valir, estamos ficando com medo aqui, olha aqui, ó, meu Deus do céu, olha ali, ó, sumiu de novo, a churrasqueira, subiu tudo, meu Deus, o Valir disse que o fogão de lenha, olha lá, a mesa de concreto indo embora, meu Deus do céu, meu Deus do céu, gente, o que que é isso, olha lá, ó, não sobrou árvore ali embaixo, olha, meu Deus do céu, do céu,